Música Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a chamada, a famosa pílula do câncer. A gente vai verificar com o vereador Fábio Soares, aqui de São Caetano, quais as atuais condições da produção desse medicamento, que eu encaro como medicamento, como que o município de São Caetano pode ajudar esses pesquisadores, o desenvolvimento desse medicamento. E a gente vai conversar aqui, como eu já tinha falado anteriormente, é o nosso vereador de São Caetano, Fábio Soares. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Tudo bem, Daniel. Fábio, obrigado por participar, primeiramente. Explica pra gente, porque muita gente ouve falar, a pílula do câncer, que tecnicamente é fossoetanolamina, que é muito complexo de se falar, mas é assim que se chama. Pílula do câncer. Explica pra gente o que seria essa pílula do câncer e a atual fase, o estágio de pesquisa, se as pessoas já estão podendo se beneficiar desse medicamento, se de fato tem algum benefício para a população, para as pessoas que sofrem do câncer. Explica pra gente um pouquinho o que seria isso. Tá, ok. Daniel, mais uma vez, boa noite aos telespectadores. Pra mim, eu me sinto honrado em falar dessa substância. Não sou médico, já quero deixar claro, né? Sou advogado e vereador aqui dessa cidade, pelo meu primeiro mandato. E contar como a fossoetanolamina entrou na minha vida. Acho que é importante. em meados de outubro do ano passado, eu fui procurado por um rapaz, o Alain Giongo, que se tornou um grande amigo meu. Um abraço ao Alain. E me procurou para me parabenizar. E eu sem saber por quê. Falei, nossa, sentou na minha frente e falou, Fábio, vim te parabenizar. Tá, mas o que eu fiz? Você compartilhou. Foi o único o único da cidade a compartilhar um vídeo que falava da fosfo. Da fosfoetanolamina. Falei, nossa, eu acompanho porque eu perdi uma cunhada com 33 anos. Olha só. Vítima de câncer no colo do útero. Deixou um filhinho de 5 anos. E marcou muito a minha vida. Então, assim que eu vi um vídeo e quem teve um caso na família ou tem, fica marcado para o resto da vida. E a pessoa se interessa muito. Começa a dar valor, a se preocupar mais. E aí, Daniel, eu comecei a me inteirar mais através do Alain, me passando contatos de pesquisadores, como que andava o processo. E eu quis entender como que pode uma substância de tamanha importância demorar 20 anos, que é o tempo que me passaram os pesquisadores, 20 anos e não saiu do papel. E não saiu dos laboratórios ainda para salvar vidas. A minha cunhada poderia estar viva hoje. Sim. Se esse remédio faz tudo o que eles falam. Então, eu fiquei indignado. E por conta disso, comecei a pesquisar e estudar mais sobre a fósforo etanolamina. E comecei a ver na internet vários casos, inúmeros casos, onde só trazia coisas boas da fósforo. Uma que não andava, voltou a andar. Uma com dores, acabou a dor. muitas coisas boas sobre essas substâncias. E nunca achei algo negativo. Sim. E aí a gente para para pensar, Daniel, um cigarro que é liberado pelo Ministério da Saúde contém 4.900 substâncias tóxicas. E vem lá em Tarja Preta, esse produto causa o câncer. Foi liberado pelo Ministério. E a fósforo, que não tem uma toxicidade, não tem um agente que é nocivo ao ser humano. Nenhuma. E pode curar o câncer. Segundo testemunhos, ainda não foi comprovado. E não pode ser liberada. Sem contar que é uma substância produzida pelo próprio organismo, não é, Fábio? A fósforo etanolamina já existe em nosso corpo. Então, no leite materno, o próprio fígado, segundo os pesquisadores, o que eu ouvi, o que eu aprendi. Estou tendo uma grande aula com o Dr. Marcos Vinícius de Almeida, que é de Bauru, e é um dos pesquisadores. E é onde ele entra nessa história. Nas férias, em fim de ano, em vez de ficar dormindo, descansando, continuei meu trabalho e consegui entrar em contato com o Marcos Vinícius. Eu consegui o contato dele e fui até Bauru. Eu mesmo peguei meu carro e fui até Bauru. Chegando lá, me assustei, gente, porque aquele médico de tamanha importância, essa substância que eles criaram, trabalhando em um laboratório em menos de um metro quadrado, gente, em menos de um metro quadrado, fazendo essa substância a nível de teste, dividindo o seu laboratório com outros três professores. nenhum respeito com o criador de uma substância tão importante. E isso, indo para o Bauru, eu já tinha falado com o reitor Marcos Bassi. A minha ideia de trazer esse pesquisador para São Caetano do Sul e aqui, na nossa Universidade USCIS, já tinha falado com o Marcos Bassi, dele ser contratado como professor aqui e continuar, ter liberdade para estudar essa substância. A fosfoetanolamina, segundo as conversas que eu tive com esse pesquisador, o Marcos Vinícius, que é biomédico, mestrado, PHD, tem um currículo invejável, e ele falou que a fosfo, ele pode muito mais, ele percebeu, pode muito mais do que ajudar na cura ou na prevenção do câncer. Só que não tem ninguém hoje continuando os estudos dessa substância. Então, e essas histórias que a gente ouve, o governo do estado está investindo dois milhões de reais para a pesquisa, isso é fato ou isso é conversa? Porque, foi uma frase que você me disse aqui no intervalo, quem tem câncer não espera, como que é? Quem tem câncer tem pressa. Quem tem câncer tem pressa, exatamente. Então, a gente ouve, olha, dinheiro para tudo quanto é lugar, mas de fato isso foi investido, de fato as coisas tiveram início, isso eu estou falando nível governo do estado, São Caetano é outra história, estamos em uma fase embrionária, que é o que você está nos posicionando agora. Mas e o governo do estado, como é que está? Bom, eu não participei de nenhuma reunião a nível de governo de estado, mas o que a gente ouve dizer através dos próprios pesquisadores, a situação governo do estado, o governador ele achou por bem contratar uma empresa particular em cravinhos, uma coisa que me causa muito, eu fico perplexo até pela logística, fico preocupado com isso. A empresa em cravinhos vai produzir a substância, a matéria-prima, a substância. Vai ser levado esse pó, vamos dizer assim, a química, para a FURP, onde vai ser encapsulado, para depois ser distribuída nos institutos, nos hospitais de câncer, para a realização de testes clínicos. E para isso, o governador mencionou o investimento de 2 milhões de reais. Coisas, fato este que os pesquisadores até agora não viram. Desconhece. Segundo o meu contato dos pesquisadores. O Renato Meneghello falou a mesma coisa no programa do Ratinho, quarta-feira passada. E o doutor Gilberto Querice, segundo informações que eu tive, ele muito interessado, muito interessado na nossa Universidade de São Caetano. Certo. Ele, assim que tiver acesso aos lotes de produção lá no Cravinhos, como São Caetano ainda não produz, ele pretende entrar em contato em breve com o nosso reitor para que a gente possa fazer um projeto até encaminhar para o Conep, que isso também demanda tempo. Mas como a nossa USC tem um cadastro no Conep, acredito que seja mais rápido. E o Gilberto vai auxiliar a nossa cidade, ajudar a nossa cidade a fazer essa pesquisa, também esse teste clínico aqui na região. Não só para os nossos munícipes, é para a região. Porque o câncer não tem fronteira. Sim. Quem tem câncer tem pressa. Nós queremos o quanto mais rápido, gente, é liberar essa substância. Sim. A pesquisa é importante, é muito importante e faz parte do processo de melhorar cada vez mais a eficácia do produto. Sim. Agora, a pesquisa clínica, que é uma fase para se conseguir a liberação da substância, isso ainda está travada no governo. Nós pretendemos aqui na cidade fazer a mesma coisa, o quanto antes. Aonde sair o primeiro, liberando essa substância, São Caetano poderia ser uma produtora e uma distribuidora facilmente. Nós temos, a universidade construía, fabricava mais de 18 medicamentos à USP. Sim, sim. Isso não seria problema. Exato. São Caetano não teria problema. A gente vai a um intervalo e eu queria muito que a gente falasse sobre esse assunto, porque muitas vezes as pessoas podem estar imaginando, ah, São Caetano agora vai produzir, então vamos usar São Caetano, vamos... Então eu queria, a gente tem que chamar um intervalo, mas eu queria voltar para tocar nesse assunto. Então a gente vai a um rápido intervalo e já volta. Para um bom cafezinho tem hora. Para um bom papo também. Acompanhado do que é destaque na política e na economia em São Caetano e no ABC. Venha tomar um café com fatos com a gente e com nossos convidados. voltamos ao vivo com o programa com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre a chamada ou a famosa pílula do câncer que está em fase de teste ainda causando muita discussão no Estado inteiro, no país inteiro e no mundo inteiro, não é, Fábio? E o nosso convidado de hoje é o Fábio Soares que é vereador em São Caetano, justamente quem está lutando para trazer esse estudo ou para dar um passo maior ou para dar avanços a esse estudo para que seja distribuído não para São Caetano, para uma melhora coletiva. Para que tem câncer? Exatamente. Fábio, se você emplaca uma história dessa, como está emplacando, como está mostrando, acho que você carrega um legado para a sua história que é impagável, é algo que você vai fazer para a sua história, para a história da cidade, para a história do país que não tem preço. E só para começar aqui, Fábio, tem uma pergunta que a gente vai falando e tem perguntas dos internautas aqui, dos telespectadores e a gente acaba deixando passar. Tem uma pergunta é da Maria Conceição do bairro Santa Paula. Ela quer saber o seguinte, pessoas diagnosticadas com câncer e que morem em São Caetano poderão participar da fase de teste da pílula do câncer da USCIS? Com certeza, espero o quanto antes. Eu já fui procurado por diversas pessoas querendo, pelo amor de Deus, me dar a pílula que já sou a cobaia, mas precisamos acompanhar um processo. Infelizmente, se nós pudéssemos liberar pílula para todo mundo que tem câncer, que é um dos nossos objetivos também, existe na resolução RDC 38 do Ministério da Saúde, Daniel, um regime compassivo aonde prevê a liberação de pílulas, substâncias, para aquelas pessoas principalmente que são chamadas de pacientes paliativos. ou seja, o tratamento convencional já não está mais adiantando. Aquelas pessoas que o médico fala vai viver com a tua família o restinho de vida que você tem. A pessoa fica perdida. Meu Deus, e agora? Vou para onde? É verdade. Então, a fósforo tem se mostrado muito eficaz. Você sabe muito bem disso, Daniel. Você tem um caso na tua família que fez uso da fósforo na época que ela não era conhecida. Então, são muitas questões, são muitos entraves que existem. Por tudo isso que a gente fica revoltado e a minha revolta me levou a fazer esse projeto. Eu vou atrás, sabe? Esse projeto, quando eu tive essa ideia, fizemos uma carreata, fizemos uma passeata aonde foi pouquíssimas pessoas, por incrível que pareça, mas eu transformei numa carreata e fiz um barulho num domingo na Goiás até a Kennedy. Foi mais pessoas com câncer do que pessoas saudáveis. É lamentável isso. É lamentável. Mas você via no olhar das pessoas, aquele dia eu chorei mais do que tudo na minha vida, mas no olhar da pessoa, aquele desespero, aquela luz no fim do túnel, pelo amor de Deus, eu quero fazer uso dessa substância. No meu gabinete hoje, encontrei duas pessoas. eu não tenho mais para onde correr, me ajuda. Então, aonde estão essas pessoas que lidam com saúde, que lidam com o povo, cadê o amor dessas pessoas? Aonde existe a compaixão? Aonde está a compaixão dessas pessoas? É verdade. Então, eu me preocupei muito, me revoltei de tal maneira, Daniel, o seu pai me ajudou bastante com isso, em achar os pesquisadores e fui atrás. Estou demonstrando aqui para o Brasil que a vontade política pode mudar muita coisa. Paulo Pinheiro foi de pronto e o Nilson Bonomi também ajudou bastante, não posso esquecer desses dois, porque assim que eu trouxe essa novidade, falei com o pesquisador e ele topa vir para São Caetano. Na hora, manda ele vir e vamos conversar. Aí, há uns 15 dias, trouxe o pesquisador, ficou maravilhado, com a nossa cidade, visitou o laboratório da USCIS. Então, passo a passo, primeiro a contratação do pesquisador, precisamos fazer isso, imediatamente. Ele como professor aqui da USCIS e vai comandar toda a pesquisa da fosfoeta no Lamina. Produzindo a fosfoeta, se nós obtivermos a autorização da Anvisa para liberar essa substância no modo compassivo, por que não São Caetano ajudar? Sim. Eu não vejo por que, não. Por que não o governo do estado contribuir para a nossa cidade produzir também, junto com a de Cravinhos ou qualquer outra que abrir? Aí é questão de vontade política, não é, Fábio? É o que eu falei. Porque assim, eu particularmente sou testemunha do seu empenho, do empenho do doutor Paulo, do empenho do Bonome, em trazer essa situação, essa história, eu repito, não é para São Caetano, é um legado que você deixa para a humanidade, é uma luta para a humanidade. Esses pesquisadores, eles são heróis pelo que eles estão fazendo, porque seria muito simples eles venderem essa fórmula para a indústria farmacêutica, ganhar rios de dinheiro e simplesmente a indústria farmacêutica sumir com essa substância. Relato, você citou a minha condição pessoal, a minha avó utilizou do medicamento, e quando meu pai foi buscar amparo ao Gilberto, junto ao Gilberto, que já era a última esperança, ele falou assim, olha, eu não quero um centavo, eu estou dando de graça, eu só, e dou para 800 pessoas na época, se eu não me engano, e eu faço isso de coração, eu jamais vou vender a minha fórmula, porque eu tenho certeza que essas pessoas, o poder político, o poder financeiro, sei lá, a indústria farmacêutica, não é teoria da conspiração, não, mas isso de fato acontece, esse caso é muito visível, Fábio, eu não sei se você enxerga dessa forma também. Enxergo, porque uma substância há 20 anos, Daniel, como eu disse, que não saiu do papel, e o pior, que eu me sinto, poxa, estou numa classe, na classe política, que hoje, é a classe mais alvejada do mundo, sim, classe política, e a gente não enxerga, poxa, um político abraçando a causa, sabe, então, eu me sinto na obrigação de parabenizar o Dr. Paulo e sua equipe, todo o seu governo, porque assim que eu trouxe esse projeto para ele, imediatamente, vamos fazer uma reunião, e vamos conversar junto com o Bássio, o reitor, e essa semana, já estou levando de novo o professor, para acertar as, já finalizar o processo, se Deus quiser, batendo o martelo, e, tão logo, ele chegando em São Caetano do Sul, minha gente, eu pretendo brigar junto à Anvisa, como advogado, como político, como ser humano, e pedindo apoio de todos, se for o caso, para a liberação do modo compassivo, porque quem tem câncer, tem pressa. É verdade. Esses não podem esperar. E você está falando de, 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 de pessoas, de quantidade de pessoas que já tomaram, um cálculo que o Dr. Marcos fez, por baixo, que já tomaram essa substância, 600 mil pessoas. Nossa. Nesses 15 anos, vamos colocar, não existe um relato, de alguém, de efeito colateral, de efeito colateral, porque ele, ele poderia ser enquadrado, essa substância como polivitamínico. Sim. Uma vitamina, porque é uma substância que nós produzimos, existe no nosso corpo. E esse remédio, nada mais faz do que, encontrar a célula cancerígena, e sinalizar ao corpo. Vem aqui, vem destruir essa célula. E começa a eliminar essas células, mortas, cancerígenas, pelo nosso sistema. Acho que é por isso, talvez, né, Fábio? É uma situação, é tão simples, que as pessoas desconfiam. O que está tão próximo, tão, 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 tão perto de tudo, tão perto da gente, talvez as pessoas não, não deem a credibilidade. Mas quando você vê um relato, quando você presencia as pessoas, que se beneficiaram, que utilizaram e tiveram resultado, isso é fato, não adianta, olha, ah, então isso é, se desse água com açúcar, eu até esqueci o nome, quando você dá uma substância, ela imagina. Agora você perguntou, esqueci. É, mas tudo bem. Mas não é, a substância aparentemente, na prática, ela já se demonstrou efetiva. Por que não dar sequência? Contra fatos? Não há argumentos, exatamente. E Fábio, tem uma pergunta aqui, do Marcos Valera, ele primeiro parabeniza, pela iniciativa, tantos anos que esperávamos por uma cura, que talvez já existia. Mas agora, a Anvisa vai acompanhar os testes feitos pela USCIS? Com certeza, tem que acompanhar. E um benefício que a USCIS tem em relação, é um fato até interessante, o doutor Gilberto Querice, passou por ele mais de 27 universidades, ele recusou todas. Olha só. A USCIS, ele abençoou. A USCIS, a USCIS, é uma das poucas universidades, que tem um cadastro, na Conep, a Anvisa, porque ela produzia, substâncias, medicamentos. Então, eu acredito, com a nossa força, com a força da população, da gente conseguir isso, quanto antes. O acompanhamento da Anvisa, como eu disse, primeiramente, continuar a pesquisa da FOSFO, porque é necessário. Hoje, eles estão pensando em fazer a pesquisa clínica, mas, quanto dá? Dosagem, período. Isso, nós vamos sair na frente. Isso não foi comentado, em momento nenhum, lá pelo governador. Pode ser, aquela, ano eleitoral, né? Sim. Faz qualquer coisa, para falar que fez. Espero que não. Espero que eu esteja errado, no meu pensamento. Enquanto, achar que tem algum, interesse, né? Por conta das indústrias farmacêuticas, não existe, não existe. Outro fato, que leva a gente a pensar, por que essa substância, não foi aprovada ainda? Porque é uma coisa, tão simples, Daniel. Ele atinge, exatamente, na, na, na causa, né? No, no efeito. e não, no fim, não no câncer, como os médicos hoje, só tratam, olha ali, tem câncer, vamos cortar, quimioterapia, mas o que causou o câncer? Foi aquele sistema, de eliminar as nossas células mortas, que não funciona direito, por isso o câncer foi lá. Sim. Segundo os pesquisadores, como eu disse, eu não sou médico, mas, segundo essas informações que me passaram, e, de tudo que vem acontecendo, e a gente vê na internet, na legislação, suspendendo liminares, um tribunal de justiça, que, que suspende liminares, gente, Supremo, que se posiciona de uma forma, é, que é o maior bem que nós possuímos, é a inversão de valores. Sim. Então, é o interesse por dinheiro, é o interesse por outras coisas, se sobrepondo à vida, né, Fábio? Se sobrepondo à vida, o bem mais precioso que nós temos, e que você tenha. Isso. E, Fábio, tem aqui uma colocação do Luiz Matos, do Centro de São Caetano, e esse tipo de coisa até nos emociona, sabe? Ele, ele, ele pergunta o seguinte, como posso participar da pesquisa da pílula do câncer? Então, assim, pelo que a gente vê, é uma pessoa que, e que sofre desse mal, e que está à disposição para ajudar, para ajudar e se colocar, se colocar à frente de qualquer outro, ou talvez também lutando pela própria vida. Então, são coisas que nos emocionam, ver as pessoas se colocando à disposição, e ele pergunta, como é que eu posso participar dessa pesquisa? Qual o nome dele? Fábio Matos? Fábio Matos, Fábio. Então, Fábio Matos, meu xará. Meu amigo, Luiz Matos, desculpa. Luiz Matos. Luiz, Luiz Matos. Luiz, eu, eu tenho muito, muita vontade política de que isso ocorra o quanto antes. Só em São Caetano eu acompanho, em média, 15 pessoas que tomam essa substância, ou que tomavam, porque agora acabou, né? O, a USP de São Carlos, deu férias, licença-prêmio, o único professor que estava fazendo. E ainda estava alimentando essas pessoas de liminares. Então, essas 15 pessoas em São Caetano, Luiz Matos, que eu acompanho de perto, e que tomavam a fosso, melhoraram muito. Não só a qualidade de vida, mas também, a regressão, a regressão do câncer. Eu falo isso, ninguém ganha nada, ninguém paga nada por essas pílulas. essas pessoas que tomam, estão tendo a vida, o prazer da vida novamente, de viver novamente. E isso não tem preço, Luiz. Então, quanto antes, você pode contar comigo, o quanto antes essa pesquisa vai estar batendo na tua porta. E você vai fazer parte disso. O quanto, quanto mais pessoas tiver, é melhor. Sim. Sabe? Então, nós precisamos de uma estrutura para não errar, para não prejudicar quem pode ser curado do câncer. eu sei que a pressa é primordial, nós temos essa pressa também. São Caetano quer sair na frente. E já saiu. Sim. Tenho certeza. Essa semana, em conversa com o prefeito e o Marcos Vinícius, que é um dos pesquisadores, é um dos detentores da patente, por isso ele pode vir e fazer sozinho, se ele quiser. Não quiser vir à equipe, ele pode vir sozinho. Certo. Ele pode vir em São Caetano e quero trazê-lo aqui na próxima, se você quiser, Daniel, permitir. Gostaria muito de trazê-lo aqui também, responder as questões com mais propriedade, que eu não sou médico, sou advogado, acompanho e sou um defensor e o autor do projeto de trazer a pesquisa da fósforo para São Caetano do Sul. E eu quero brigar muito, trazer o Sírio-Libanês, trazer a Fundação ABC, apoiando essa causa, e eu tenho certeza que a nossa região, o Brasil e o mundo vai ganhar com isso, ganhar e ficar curado do câncer, quem sabe? Exato. Que nós vamos descobrir a cura do câncer. Isso aí, minha gente, não tem preço no mundo que pague. Não tem preço. E ainda de graça? Exatamente. Fabinho, a gente está encerrando, a produção aqui está cobrando, você tem alguns segundinhos aí, se quiser se despedir do nosso público, cara, fica à vontade. Obrigado, Daniel. Eu gostaria muito de agradecer a TV São Caetano por essa oportunidade de estar levando até você aí em casa e no serviço a posição que São Caetano se encontra nessa matéria que é de tamanho e importância para a vida das pessoas. Eu me preocupo, sou um vereador eleito pelo povo e estou aqui trabalhando pelo povo. É isso que me interessa, é a vida de cada um de vocês. Podem contar com o trabalho desse vereador, de todos os nossos parceiros, agradeço mais uma vez aqui o Daniel, sua família, a todos os vereadores da Câmara Municipal também, o prefeito em especial, o Nilson Bonomi, porque eu estou vendo uma luz no fim do túnel e ela se concretizando essa semana. Conto com o apoio de todos, fiquem ligados, meu Facebook vereador Fábio Soares, lá eu estou colocando todos os passos também que nós obtivemos aí com essa fosfoetanolamina e quão breve o modo compassivo para a liberação para todos aí tomarem, enquanto não é aprovada pela Anvisa. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade, fiquem com Deus. Bom, mais uma vez obrigado, obrigado a todos que participaram do programa, assistiram, mandaram perguntas, queria mais uma vez testemunhar que isso aqui é de verdade, não é um marketing político, não é uma exploração de uma situação, não, eu vivenciei na minha vida pessoas, na minha família que utilizaram a fosfoetanolamina, sei do sofrimento dessas pessoas e eu também sei o quanto é importante que essas pessoas façam uso desse medicamento. O Fábio, sou testemunha do empenho, do prefeito Paulo Pinheiro também sou testemunha do empenho e o que precisa da gente aqui, Fábio, fica tranquilo, o que você precisar estaremos sempre à disposição. E vocês que sofrem do mal ou vocês que não sofrem mas querem ajudar, participem também, compartilhem no Facebook, participem de todas as formas possíveis. Obrigado mais uma vez, o programa de dias melhores fica por aqui, até a próxima segunda. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto